Quanto tempo você já está procurando com as partidas da Alba e com a série de pratos da Orion? A Orion foi, já fazem três anos que eu estou com eles, e a Alba acho que faz pouco mais de um ano, né? Pouco mais de um ano. E, poxa, estou super satisfeito tanto com um quanto com o outro. A Orion, nossa, ela tem... Todo mundo fala, o cara chegar para você e falar, a Orion é ruim, o prato é ruim. Cara, eles têm uma bruta, várias séries, tem a Solo, tem a Regibest, tem a Revolution, tem... É claro que para cada tipo tem um prato que não combina. Eu tenho vários pratos da Orion que eu testo, que para mim não são legais. Mas, eu tenho certeza que se vocês procurarem cada um para o seu estilo, testar e tal, procurar saber qual que tem mais a ver com você, com certeza você acha um prato muito legal. Para mim, eu estou com pratos aqui há muito tempo, esse aqui, esse China, mais de dois anos, até hoje não rachou nada, essa história de quebrar também é muito relativo. Eu já quebrei em dois meses prato de liga B20 importado, caro pra caramba, né? Tipo, assim como eu tenho óleo aqui que já durou há dois anos. Então, isso é muito relativo também. Cara, eu sempre gostei muito do Zildjian, né? Gosto muito do Zildjian, a Veds e a Custom também eram os meus preferidos. Só que, claro, né? Tocando bastante, caro. E eu tive a primeira vez que eu toquei mesmo com os pratos óleo, foi quando eu toquei, a Helis tocou com o Cachorro Grande, lá em São Paulo, e o boizinho agora está com a Zildjian e na época era endorse da óleo. E daí eu sentei na batera dele, usei o chimbal, os tronos, os pratos, e falei, nossa, que maravilha, né? Aí eu comecei a comprar alguns óleos, quando começou a quebrar os pratos, eu comprava óleo, comprei um solo e tal, um regibés, e o chimbal ainda não tinha comprado. Aí o bacalhau, na época do óleo, também é um amigo meu de muito tempo, a primeira banda dele, o Little Quail, vivia fazendo show com a Helis, eles vinham aqui em Curitiba, dormiam lá em casa. Um dia encontrei ele em São Paulo e ele, pô, puta batera, passa lá na óleo, vamos ver o esquema pra você. Aí eu consegui ter o apoio, ser aqui de Curitiba, do Paraná, antes só tinha o Renê, que tocava antigamente no Sugar Cane, agora também o batera, o André D, que está tocando no Sugar Cane, mas eles estão em São Paulo também, é endorse da óleo, né? E aí eu fui na fábrica, tive contato com todas as outras séries e gostei bastante, e por mim eu não troco mais. Gostei qual que é a melhor série da óleo, assim? Cara, gostei muito do Revolution 10, essas duas novidades, o Revolution 10 e o X10, que é, esse X10 foi feito pra, é baseado no modelo do bacalhau, né? Depois que ele saiu lá, teve os desentendimentos, eles não puderam mais produzir. Então esse X10 é meio baseado no modelo dele, que foi um sucesso legal, né? O Walter vai estar usando o Chimbal da X10 também. Gosto bastante da Strondo, tanto o Chimbal quanto os outros, mas eu acho a Revolution 10 e o X10, hoje em dia, são os tops bem legais da óleo. E aí E aí E aí E aí E aí